Não sou de me apaixonar de primeira Quando eu me derreti você me pôs na geladeira Poxa Você me deu um gelo E ficou tudo gelado, gelado E nesse dia frio O que é que tá do seu lado, seu lado? Eu sei que não tá tudo bem, nada bem Se você tá bem, tem sei Se você tá mal, não tem ninguém Não tem ninguém Ficar distante de quem ama é bobagem A glória não combina com felicidade O amor é pra quem tem coragem Sei que quando eu tô fora, cê perde seu sono E fica carente tipo um dog sem dono Chuveiro quentinho, você e eu coladinho Aí sim dá água na boca Veste moletom e toca Me abraça e tira a roupa Seu pé esquenta o meu A temperatura subiu Era pra você somar, mas você sumiu Você me deu um gelo E ficou tudo gelado, gelado E nesse dia frio O que é que tá do seu lado, seu lado? Não me deixa lá fora, eu sinto abandono E fico carente tipo um dog sem dono Chuveiro quentinho, você e eu coladinho Aí sim dá água na boca Veste moletom e toca Me abraça e tira a roupa Seu pé esquenta o meu A temperatura subiu Era pra você somar, mas você sumiu Você me deu um gelo E ficou tudo gelado, gelado E nesse dia frio O que é que tá do seu lado, seu lado? Você me deu um gelo E ficou tudo gelado, gelado E nesse dia frio O que é que tá do seu lado, seu lado? Você me deu um gelo E por você eu quero te gelo Congelou, tudo parou, parou